olá supremos e supremas tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como desenhar um dado então bora lá aqui é possível ver que eu já desenhei um dado e eu desenhei esse dado enquanto eu estava fazendo shorts né enquanto estava fazendo short desenhando esse dado então bora lá ficou assim o dado não ficou tão simétrico mas o que eu vou tentar fazer o dado aqui com desenhar um dado aqui né galera se você faz um quadrado e aí depois você faz uma linha assim inclinada desse jeito depois outra linha inclinada do mesmo jeito depois uma linha reta conectando as duas linhas depois você faz uma linha reta assim galera e depois você faz uma linha inclinada conectada a uma vértice do quadrado aí virou um cubo aí você faz os tracinhos aqui quanto galera um dado um dado então é isso galera se você eu gosto se você gostou do vídeo deixa o like e é isso falou